Fala, galerinha iluminada! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um Luz Decoração. Luz Decoração especial, porque temos convidada especial e nada melhor que chamar a especialista. Vou mostrar só uma fotinha aqui para vocês verem. A Carol Cunha, designer de interiores, especializada há 15 anos em projetos da área de saúde e beleza, dentre outras coisas. Mas esse vai ser o nosso principal foco hoje. Olha quem está aí na telinha. Boa noite, Carol. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Obrigado por esse bate-papo aí, por você ter aceito o convite. Bem, eu queria que você, primeiramente, se apresentasse, falasse para quem é a Carol, de onde vem, aquelas perguntas Globo Repórter, o que faz, Carol? Oi, o que faz? Eu sou a Carol Cunha, sou designer de interiores, há mais de 15 anos já, né? Parece não, né, Bruno? A cara dele já parece, né? Não, não parece. Não parece, não. Brincadeira. Trabalho há 15 anos, gente, com área de design, já focada também, né, na área de clínicas e consultórios, que, na verdade, foi o primeiro projeto, né, que eu fiz na minha vida, que foi uma clínica lá no Rio de Janeiro, a clínica do meu pai. Fui trabalhar com ele um tempo, né? Não na área dele, de medicina, não tinha nada a ver. Mas aí senti muita necessidade naquele espaço, senti que precisava de muita coisa. Eu ainda nem estava na faculdade, e aí eu já sabia que faltava alguma coisa ali naquele espaço, e aí fiquei ali, né? Pai, precisa melhorar, pai, não está legal. Aí ele confiou em mim e abriu as portas para mim no meio da clínica, né? Fiz a clínica dele e abriu um grande espaço para mim no meio. Deu uma repercussão muito, muito positiva na época, e estamos aí até hoje, né? Esse é um spa lá em Mogi, também já está pronto, já está até funcionando. E aí também a ideia era trazer, como era... Tem público masculino, mas a maior parte é o feminino. Então a gente trouxe bastante curva, que deixa o mais delicado, e aí tem a questão que remete também à curva do corpo feminino, né? Que é uma coisa que a dona queria, tanto que o logo dela é uma silhueta feminina também, um corpo feminino de perfil. Então a gente trouxe bastante elementos também, só que como, por exemplo, já tinha o piso, não dava para mexer no piso, era um piso bem sem gracinha, aí a gente trouxe elementos para o teto, para poder chamar mais atenção para o teto e disfarçar mais o piso. Ficou bom essa santa com curva. É tudo muito estratégico, né? É o que eu falei, de você iluminar e dar atenção para o que você quer que tenha mais destaque e fazer com que você não quer que destaque tanto, meio que... Ok, está ali, né? Mas não dá tanto a ele fazer para aquilo. E aí a gente trouxe esses sofás aí também, né? Em módulos que dá para soltar, né? Você consegue acomodar mais pessoas ali ou se quiser separar também, por causa da época de pandemia. Então a gente tinha essa ideia de poder separar ou juntar quando quiser. Trouxe também nas paredes esses bosserris com esses elementos mais clássicos na decoração, dentro do bosserri. Que aí também volta para um elemento clássico, né? Na verdade. Esse tom do sofá, as flores, além das curvas, remete... E se você fosse me perguntar, eu ia falar não, esse deve ter um público mais feminino, né? Super. Apesar de ele ter um aspecto neutro, né? Na verdade, esse projeto é divertido, assim. Porque, está vendo ali? Ele é todo... A recepção tem essa linguagem mais clean, mais calma, por conta do spa. E aí você seguindo reto aqui, como se fosse nessa outra porta, que está fechadinha, a gente tem no spa. E ele é bem enorme. E ele segue essa mesma linguagem da recepção, porque a prioridade era o spa. Então a gente trouxe essa linguagem do spa. Tem um teto com as cortinas curvas, também iluminadas. Mas é bem legal. Só que você vendo aquela outra porta, você viu como é que já muda a vibe. Eu ia te perguntar isso. Tem um pouco de um ali, está vendo? O que acontece com essa malada ali? É a sala de bronze. E aí a sala de bronze, ela muda completamente a proposta. Ela é preta com rosa pink. Então é uma caixinha de surpresa, a hora que vai para o bronze, porque é diferente. A mulher que está indo para o bronze e a mulher que está indo para o spa. São propostas completamente diferentes, perfis completamente diferentes. Entra naquela questão que a gente fala, da saúde versus estética. Claro que o spa não é só a saúde, também entra na questão de relaxar e tal, mas também entra na área da saúde. Então a gente tem esse cuidado com o ambiente ser mais calmo, mais tranquilo, porque a gente sabe que tem gente que vai no spa para relaxar, mas tem gente que vai para se tratar também. E essa daí está sendo pronta. A clínica está linda. É outra. É odontologia. Aí essa minha cliente é um doce de pessoa. É impressionante. Então quando eu vi que a gente fez o briefing, eu já imaginei linhas curvas. Eu já falei, não dá para ter nada reto, rígido, porque ela é muito suave, sabe? Ela é muito doce. E aí eu falei, não dá para ter elemento pesado aqui. E aí quando ela falou para mim que ela já tinha o nome da clínica e ela imaginava fazer uma árvore, só que era um negócio muito fora de contexto, sabe? Ia ficar muito carregado para o espaço. Aí eu quebrei a cabeça e falei, não, a gente vai fazer só a árvore, mas calma que não vai ser do jeito que você quer. Aí a gente fez, é que eu não sei se tem outro ângulo dessa sala, mas é esses detalhes em cima aqui, certo? Ele desce e forma uma árvore e um balanço que tem na lateral, que é a árvore dela, né? A árvore do sorriso, que ela tanto queria uma árvore. A gente fez algo muito mais simbólico, né? Não é uma árvore. Mas a gente fez esses galhos, né? Com iluminação. E aí ele desce e a gente fez um balanço também que é para o pessoal tirar foto e remete muito a uma coisa de infância, sabe? Para quem, claro, para quem teve alguma infância, assim, que eu digo, né? De balanço e árvore, aquela coisa toda, que na nossa época era mais comum. Hoje em dia já tem tudo, né? Mas na nossa época a gente tinha essa... A nossa infância, né? Principalmente. É, a nossa infância, né? Porque a dos meninos agora já mudou muito, né? É. Ficou lá um balanço. Tem um ou outro, mas é difícil de ver. E aí a ideia era realmente trabalhar com formas orgânicas, trazer uma coisa muito delicada, mais lúdica, mas sem infantilizar, sabe? Porque ela queria uma coisa muito lúdica, mas eu falei, tem que tomar cuidado porque o seu público não é infantil. Então não dá para a pessoa chegar lá, um adulto, e se sentir num ambiente infantilizado, né? Teve todo esse cuidado para trazer o aconchego, a linguagem dela, né? Da personalidade dela, porém sem deixar muito infantil, trazer mais uma coisa mais de conforto. E assim, você pisa lá, já está quase pronto, realmente você viaja, assim, sabe? Parece que você está em outro lugar, é muito agradável. E ela colocou a Alexa, vai ficar tocando musiquinha, sabe? O cheirinho que ela escolheu também, assim, é realmente você ter uma sensação quase de estar na casa da fazenda da avó, assim, sabe? É muito lúdico, assim, mas dentro de um contexto, sabe? Faz muito sentido naquele espaço. Está muito lindo. Está ao pé da letra o projeto, está muito bonito. Esse daí é uma escola de odontologia estética. E aí era um doutor, esse era um homem, mais velho também, já na casa ali dos 50 e poucos anos. E aí ele queria algo moderno, mas não muito puxado para o dourado. É uma preocupação de algumas pessoas, você vê que aqui é tudo meio dourado, que é atrás de mim, né? Acaba que tirou a identidade, mas a gente respeita muito. Não é porque tem dourado na minha marca que eu vou botar dourado no projeto das pessoas. É o que eu te falei. O projeto é feito para a pessoa, né? Para o doutor, para o meu cliente. Então, aí a gente trabalhou com umas linhas mais dinâmicas, né? Mais inclinadas, iluminação direta. O filho dele ficou doido quando viu esse projeto, porque o filho dele falou que parecia que era de volta para o futuro, assim. Ele brinca e falou, nossa, parece um negócio tão à frente, né? Do tempo. E eu derrissava com ele. Ficou mais futurista mesmo, mais moderno, né? E aí ele ficou doido quando ele viu esse projeto. E é engraçado, porque a sala é pequena. E aí, o que a gente fez? A gente jogou 60 centímetros para cima, o pé direito, para ganhar amplitude no espaço. A gente jogou o pé para cima, para ganhar essa altura. E aí a gente trabalhou muito iluminação, para deixar o ambiente bem claro mesmo. Como é uma escola, é diferente. não é igual uma clínica tradicional que eu falei, que a gente trabalha uma recepção mais sóbria, mais calma, mais tranquila. Aí é um ambiente que a pessoa, o aluno, ele já tem que chegar já no pique. É uma escola, já tem que ter uma animação ali, né? Já tem que estar preparado para a aula. Ele não pode ter um momento assim, nossa, deixa eu relaxar, né? É, com certeza. É diferente, né? E dele chega já ligadão, desperto. Vamos estudar, vamos para cima. Uma coisa é outra, isso aí. A pegada é essa. Vamos estudar, vamos aprender, vamos focar, é diferente. Uma curiosidade, ali em cima do ar-condicionado, a hora que termina a parede, você colocou fita de LED fazendo uma luz indireta ali? Isso, isso aí. Ele tem uma luz indireta atrás, né? Desse painel de madeira e embaixo do banco, que ele dá essa impressão do banco estar flutuando. Essa junção do banco flutuando e a parte de cima aumenta essa sensação de amplitude também. Sim, super. Dá uma impressão de ampliar o espaço, exatamente. Principalmente o pé direito. A gente colocou um perfil. Não tem muita iluminação, se você for ver, mas ela é clara. É. A gente colocou par 20 aqui na frente, né, esses spotsinhos, e depois trabalhou com uma fita de LED bem forte para fazer aquela iluminação lá em cima do banco. Mas são iluminações pontuais. Está vendo que não está poluído o teto? Não, não. Está muito, está perfeito. Essa clínica já era uma clínica também escola, só que é uma proposta mais sofisticada. Tá. Na verdade, a gente já fez uma clínica para eles. É uma escola, na verdade, foi a primeira escola de harmonização do Brasil, foi essa, foi a Oral Face, né? E aí, agora, eles estão fazendo a Oral Face Clinic. Só que a Oral Face, na época, eles não quiseram dourado, não quiseram nada de cor, porque ainda não estava tão no auge do dourado, então ela ficava com medo de ficar cafona. Ai, mas eu ia ficar cafona e tal. E aí, acabou não escolhendo, ficou uma clínica branca, branca, branca. A gente trabalhou muito iluminação, espelho. E aí, ela quis fazer uma clínica para a classe A, B agora, né? Tá. E aí, mudou completamente o contexto e ela quis trazer uma coisa muito mais sofisticada e aí, ela viu que podia usar um pouco de dourado, sem muito exagero, para acompanhar esse público mais alto padrão também. A iluminação aqui com LED, né? linear na parede, as formas retas, né? O dourado no detalhe, você traz harmonia, traz, eu diria ali que até um minimalismo no sentido, assim, de cada peça estar no seu local ali, né? Você vê que é bem planejado, né? É bem cirúrgico, né? É isso, cirúrgico. Essa é a palavra que eu queria falar. É. Tá cirúrgico, dá para perceber. Então, acho que o cara é um cliente que é mais exigente, ele olha aqui e fala, nossa, o ambiente está organizado, tá? Isso, isso aí. Então, ele tem a percepção de que, de repente, ele vai para o outro, não que não esteja o outro, mas quando a gente tem um toquezinho do luxo, ele não tem a percepção de valor, né? Por exemplo, isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, sempre. Você tem que ter muito cuidado porque, às vezes, a pessoa quer fazer uma transição de público, porque a gente sabe que existem as classes sociais. Isso aí, infelizmente, é um problema social e a gente ainda não conseguiu resolver, mas a gente sabe que existe. Diante dessa situação, você tem que preparar o seu espaço para o público que você quer atingir. Só que sempre com muito cuidado. Eu já tive cliente que atingia, vamos colocar, vai, classe C, CD, e daí ele falou para mim que queria passar a atender classe B, C, vai. Nem A, mas assim, vai. B ali. Só que na hora de fazer o briefing do projeto, era público A, sabe? Aí eu falei assim, olha, você tem que ter cuidado porque, além de você perder o seu público CD, você não vai atingir o público A, B que você deseja. Porque a decoração, ela tem o poder, sim, de ela ou te atrai ou ela te repele. Quantas vezes você vai no shopping, você olha uma loja e você nem conhece a loja direito, mas só de você olhar para a decoração você fala, não vou nem entrar ali. Imagina o preço, que não é uma roupa ali. Quantas vezes? Imagina. E a mesma coisa ao contrário. Nossa, não vou nem entrar porque se a loja é assim, a roupa deve rasgar no primeiro dia que eu vou usar. Entende? Existe esse inconsciente de qualidade de serviço ou de produto juntamente com o que você está oferecendo no ambiente, se você não consegue desconectar uma coisa da outra. A não ser que você já tenha seu pai, que já é cliente, sua mãe, você já sabe da qualificação e você não está preocupado. Mas no primeiro momento, sim, faz toda a diferença. Então você repele a pessoa. Às vezes a pessoa está passeando ali e não conhece. Ah, vou entrar ali na clínica. Aí ela olha e fala, não, vou nem entrar. Imagina, vou deixar o meu salário do mês aqui. Aí você perde o cliente que você já tinha. Você fala, ai, o doutor mudou lá, está diferente. Ela já ficou, mas sobrou o dobro do preço da consulta. E aí ela já nem vai mais. Ela nem te dá oportunidade de falar que não, que você não está cobrando a mais. Mas vai acontecer. Vai acontecer. E o público, às vezes, olha e fala, tipo, ah, não está, não está o suficiente para mim. Não é isso ainda. Para mim tem que ser mais, tem que ser melhor. Então você não fica ali no meio do caminho e se quebra, né? Porque, na verdade, assim, quando a gente fala de clínica, por exemplo, eu mesma trabalhando muitos anos, houve uma época que eu entrei num conflito. Eu falei assim, ah, mas e se eu fizer residencial? E se eu fizer tal coisa? Porque eventualmente aparece, né? Não é que eu apareço, eu falo que não, né? Não é o caso, mas também não aparece tanto, né? Acaba que, automaticamente, aparece mais clínica e consultório. Mas, assim, houve uma época que eu falava, nossa, se eu pegar a residencial? Imagina no meu Instagram. Estou falando para 56 mil pessoas. Estou falando hoje de clínica amanhã de quarto infantil, depois de sala, depois de... A pessoa vai dizer, e aí? Você está falando o quê? O que que... Sabe? Está perdida a menina, né? Porque ela quer falar de tudo. Então, acabou que quando eu foquei, né? Quando eu nichei mesmo, falei, não, é isso. O negócio foi embora, sabe? E aí, eu ganhei muito mais autoridade. E os clientes, eles chegam dispostos, né? A te contratar, realmente, porque entende que não é qualquer um que faz clínica e consultório. Ele pode fazer a obra, pode fazer o projeto, mas tem muitas coisas ali que são específicas. Se você não souber, vai dar dor de cabeça para o cliente depois. E a vigilância vai bater na porta e vai dar dor de cabeça, entendeu? Se tiver uma denúncia, você vai pagar uma multa, você vai ter que refazer parte da sua reforma. Vai ter que quebrar coisa, vai ter que fazer uma adequação. Então, não é tão simples assim, né? E aí, as pessoas começam a ver como realmente uma autoridade nesse assunto e são 15 anos, né? Fazendo isso. Então, é... Com certeza. É diferencial, né? É aquela questão dos detalhes, a importância dos detalhes, né? Inclusive, isso é render, né? Você viu como a iluminação muda de um para o outro? Isso era uma coisa que eu até deixei para você ver, porque a gente ia falar de iluminação, né? Olha como muda a questão do conforto de uma para a outra, está vendo? Começa a dar isso. Essa aqui é a real. Essa vai ser a real. Essa é a iluminação mais fria, está vendo? E aí, a gente vai agora para a iluminação mais fria, ó. Olha como muda a... Muda. O detalhe, né? Isso foi um render que eu não utilizei, na verdade. Mas você viu como muda, como ele deixa mais pálido, perde um pouco mais a vida do dourado, do mármore. Ele tira um pouco desse conforto, né? Visual do espaço que tinha na outra imagem. Normalmente, você usa nos seus projetos tons de temperatura de cor mais amarelinhas? Então, geralmente, na recepção, eu uso a amarela ou a neutra. No máximo, a neutra. Branca, eu não uso nunca. Certo. E aí, com o restante da clínica, tudo dá neutra. A gente trabalha com 4.000K. Isso quando o cliente, ele não gosta de luz amarela, porque às vezes tem essa... As pessoas ainda associam a temperatura da lâmpada com a intensidade da lâmpada. E, na verdade, não tem nada a ver, né? A intensidade dela é uma coisa. A tonalidade dela é outra coisa. Mas as pessoas ainda acham... Mais a galera da época da fluorescente ainda, né? Que a gente tinha na cozinha e tá aquela tubular fluorescente. Que a branca ilumina mais. E que a amarela ilumina menos. Aí você tem que explicar que não, que não tem nada a ver, que tem outras coisas envolvidas, né? Com a questão tanto de IRC quanto de tensidade da iluminação, né? Tem que falar, não, tem que ser branca, porque eu vou trabalhar com pigmento e aí tem que ser real o pigmento. Eu falei, então você tá indo pro caminho errado, porque a branca não vai te dar o pigmento real de nada, né? Nem na tonalidade e nem garante, né? Na questão do IRC. É o IRC que vai te garantir a fidelidade, né? Ali do... Do que você tá vendo, né? Do que a iluminação tá te mostrando realmente, né? Agora a gente já vê um pouquinho mais do elemento dourado, né? É, isso aí você vê que já mudou. A proposta é outra, né? Completamente diferente. Essa daí é uma clínica de dermatologia, só que uma clínica mais voltada pra estética. Então, não é tanto saúde, dor, né? Então, dá pra dar uma brincada um pouco melhor. E o público, tanto a doutora, né? Que é a principal, né? Que é a dona. Quanto o público dela é um público que gosta mais de luxo, né? Uma coisa mais... Mais requinçada, né? E aí tá muito em alta de novo o dourado, né? Pra esse pessoal. Então, é uma linguagem mais neoclássica. A gente trabalhou com uma linguagem mais neoclássica. Tem o moderno, mas você vê que tem algumas coisas que remetem a uma decoração mais clássica, né? Mas... Nem só a clássica. A gente traz até, se você for ver, tem alguns elementos aí que parece que você voltou um pouco no tempo, né? Quase que um retrô. Leve, mas tem. Então, ele traz essa memória também, mas de uma decoração um pouco mais retrô, um pouco mais antiga. E essa junção de estilos, né? Quando a gente fala de estilos e de elementos de mármore com dourado, com madeira, é o que eu te falei. Hoje a gente tá vivendo um momento, pelo menos nos meus 15 anos de carreira, um momento mais livre que a gente tá tendo no quesito de usar o que quiser na decoração. Então, tem mais essa mistura de elementos. Pra umas pessoas, é difícil, né? Tem gente que olha e fala, ah, não, tá muito carregado o espaço. Mas é uma questão de gosto, né? A gente tentar lapidar o máximo possível a ideia do cliente pra poder deixar o espaço mais harmônico, mas respeitando o que ele gosta, o gosto dele, né? E não o meu, não é o meu espaço. É interessante essa questão de não roto. É lógico, a gente precisa ter parâmetros, né? Até quando eu vou fazer algumas aulas com relação à iluminação ou gestão para eletricista, né? Que atuo nas duas frentes aí. Eu gosto de fatiar pra mostrar uma base de estudo. Então, por exemplo, no seu caso, às vezes vai falar do mordenismo, vai falar de um clássico, pra entender o que é a origem, né? Eu consigo enxergar alguns elementos aqui. O clássico, a gente tem na iluminação, no lustre, no plafond aqui, né? Um plafond lustre que tem o elemento do cristal. Tem o dourado. A gente vê no mármore, né? Que tá bem em evidência. E aí você tem um toque moderno do perfil ali, né? Essas curvas que tem, que já traz um diferencial. Não sou muito da área, né? Mas, por exemplo, o Feng Shui gosta, não gosta de quina, né? Tem essa questão. Sim, bastante isso. Eu não faço também, não sou especialista em Feng Shui, mas tem bastante gente que trabalha comigo junto no desenvolvimento de projeto, né? Pra que eu consiga fazer, né? E junto, né? A decoração sem afetar as energias, né? Que é a criança deles, né? Que é o Feng Shui. E eu super acredito também nisso, né? Mas é muito bacana quando a gente faz um trabalho a quatro mãos voltado pra isso. E a gente aprende junto também, né? Muita coisa. Então, realmente, essas, né? De não ter quina, a posição dos móveis, espelho, tudo isso tem todo uma cura, né? Pra ser feita no espaço quando é o caso. Ah, eu acho super válido, assim. A junção de conhecimentos. Acho que tudo agrega no final o resultado aí, tá? E eu acredito que é um desafio maior, né? Porque você vai juntar aí pelo menos três tipos de decoração, né? E conseguir trazer uma unidade, uma identidade no resultado final, assim. Por conta até desse contexto todo, foi uma das fotos que você me mandou. Foi uma das que eu mais gostei, assim, por conta dessa mistura. eu achei muito interessante. Eu te falei, tem gente que, assim, por isso que eu falo que é muito, muito, muito importante você conhecer o seu público-alvo. Porque pode ter gente que olha e fala assim, ah, não me senti bem porque tem muitos elementos. E, de fato, tem, né? Só que a gente sabe, dentro do estudo que a gente fez, que pro público dela é um público que vai chegar e vai deslumbrar. Vai falar, nossa, meu Deus, eu queria isso na minha casa. Nossa, eu moraria aqui. Porque é uma coisa de luxo mesmo. Ele já remete esse luxo. é diferente dos outros que a gente viu. Você viu um era mais sóbrio, mais elegante, né? Aí você vê o outro projeto da recepção já era algo mais moderno, né? Mas que remetia ao tecnológico. E aí a gente está falando de um estilo completamente diferente, mas que está super em alta hoje também. Se você for ver, já tem muitos elementos hoje, de novo, com mármore dobrado. Voltou muito isso. Principalmente a galera da harmonização facial. que tem gostado muito desse estilo. Que está super em alta também. Está super em alta. É. É gosto, né? É isso. É só agradecer. Sigam o Carol. Fala aí para a gente as suas redes, para o pessoal memorizar. As redes são fáceis. É carolcunha.design. Todas as redes. O meu site é carolcunha.design. O meu Instagram é carolcunha.design. YouTube é carolcunha.design. Então, terem como errar, né? Posso seguir lá. Tem bastante coisa. Tem bastante projeto. Bastante dica que eu vou dando no dia a dia também, através dos stories. É bem bacana. Espero vocês lá. É isso. E até a próxima, então. Obrigada, Bruno. Obrigado. Até mais, pessoal. Até mais.